Música Fala galera Hoje mais uma vez diazinho de praia Estamos indo para a praia Caraca Eu vou aqui pra frente Esse lugar lá embaixo Bora Aí O maluco entrou ali do nada Freou, te deu mó freadão O coração chegou a bater O que? Na hora Bora Caraca, a Natália deu um freadão agora, gente Que o carro da frente fez merda O coração chegou a bater Ave Maria Ô, o coração chegou a bater Creio em Deus, Pai Nossa Senhora Mesmo ponto de encontro da outra vez Encontramos o André aqui A Lu Dessa vez a Paula não veio não Paula ficou em casa de Boresta A Paula não gosta de praia, na verdade Ela vai uma vez na vida ou na morte Mas nós gostamos Então estamos indo hoje É domingo Já estamos indo Dois horas da tarde A gente sempre vai essa hora Dois e pouca Três Só pra ficar um pouquinho Tô vendo bola Várias coisas Cheguemos, povo Se liga na Eu e André viemos com camisa do Brasil E a sunga idêntica Olha isso A sunga igual e a camisa do Brasil também Mesma coisa Paz de jarro, sem querer Dá um mergulhinho daqui a pouco Pra quem quer saber Minha coluna já tá boa, tá gente Tomei bastante remédios Tô sob efeito de remédios Não vou nem tomar cerveja hoje Tô só ficando na aguinha e no refri Já melhorou já Mas não vou nem tomar cerveja hoje Ai, vai, vai, vai Caraca, o louco tá no trote, mano Sem ideia de tripe, nada, blá, blá, blá Ai, vai, vai, vai Caraca, mal buracão! Caiu só assim, mano! Eu sei! Imagina sair da minha mão! Estão segurando com a minha alma essa câmera Você pode botar o derimbar Não puxou, hein? Está mesmo Abaixo vai querer entrar até por aqui, né? Hoje, mau um negócio aqui, né? Caraca! Não relax, não, né? Gelada! Agora não acostumou, mais ou menos Ah, vai! Nada o pé, hein? Vou guardar a câmera Porque vai que eu deixo cair, né? Partiu agora, galera, pra casa Passar no McDonald's primeiro Delay Ficamos até o pôr do sol, como sempre E agora partiu o McDonald's Que tá geral faminto Vem com nós! Ah, eu prefiro com o Ria King! Prefiro o Bob! Vamos ver, galera! O Celine falou que tem um jeito de tirar a areia do pé Passando o talco Vai lá! Como é que faz agora? Passa talquinho, manha Passa talquinho, manha Passa talquinho no meu pé cheirosinho O negócio é entre os dedos também, né? Vamos ver se vai funcionar esse troco aí Nossa, não funcionava com o pé branco à toa Pode limpar? Vai! Só passar a mão agora Mano, funciona, velho! Funcionou? Aqui, velho! Onde passou o talco, ó Olha lá! Só de passar um, você nem bateu, ó Só passar o dedo, ó Ele sai certinho Olha lá! Ainda fica com o pé cheiroso Tem os pé baruel Baruel, mano Paga não Baruel! Irmão, aqui é... É barul Baruel 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 Passou o talco E o melhor de tudo, não arranha Não E fica cheiroso Boa, mano É, eu tô quase nada gerando É cheiroso Baruel foi pro céu, velho É gostoso É saboroso Passou em gra... Sentou, engravidou Baruel foi pro céu, velho Baruel Foi no céu Meu céu Exato ou não? Passa aí Sei nem se o barulho eu morreram uma porra Foi pro céu, velho Tem quase areia, cara Funciona, mano Ih, sai mesmo, moleque Será que funciona com o spray também? Nossa! Aí, se não funcionar... Caraca, moleque Eu vou com quem? Vou com vocês? Vou com elas? Vai onde? Afinal, Burger King ou McDonald's? Alguém tem preferência? Tanto faz Tanto faz Mais perto Mais perto? Caraca, o cheirinho Subiu agora Bangalôzinho maneiro, né? O quê? Bangalôzinho maneiro Bangalô? É um bangalô Só tá rosa, não tá mais bonito Partiu então, vamos ver o destino que a gente vai fazer agora McDonald's ou Burger King? Pobre distrito, aquele que não quer aventurar O comodismo é o mal parasitário Juventude perdida é o caralho Eu tenho muito mais pra dizer E nem preciso de muito pra viver na paz Só meu esquente é praiana e simpatia Nobre de alma é quem vive em harmonia Mantém o equilíbrio onde for Cega Babilônia, alucinado e degeneração Aí, a pessoa vai no McDonald's Pessoa vai no McDonald's descalço, ó E esse morado Morado da bah aftona Morado de cagnya Morado da caggyamn E esse balance Satosh E as a finalidade Minha Tô Transcrição e Legendas Pedro Negri